O que é o Brasil? Atenção, premiação, faixinha preta, masculino, sênior, com o peso calo, campeão, Adilson, faz da costa, Academia Brasília, faz. Atenção, atletas, Anderson Nogueira, checkmate, Walter Aluizio. Atenção, atletas, Anderson Nogueira, atenção, faz. Atenção, premiação, faixa preta, feminino, sênior, com o peso, pênalti. Atenção, campeã, Elisângela Meireles, Academia Equipe Gavião. Premiação, faixa preta, feminino, sênior, com o peso, pênalti. Campeão, Angélica Vieira Ferreira, Academia Atos Jiu-Jitsu. Como parecer para lutar, semifinal, peso médio, máster, masculino, preta. Osvaldo Dias Garema, Academia Nova União. Maurício Guerra, Academia Bela Riva. Bela Riva. Bela Riva. Bela Riva. Bela Riva. Basta! 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 Série 1 masculino, preta pena Leonardo Augusto Martins, de la Riva Leonardo Augusto Martins, de la Riva Rábido Rodrigo Natalino, à mesa Leonardo Augusto Martins, de la Riva Comparecer a área de concentração Felipe Salgado Alves, Strike Jiu-Jitsu Paulo Henrique Duarte, Colin Grace Marcos William Pereira, Godoy Jiu-Jitsu Ático do Sérgio, à mesa Opa! 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 Abertura 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 Aplausos 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 Obrigado.